Não é bug, mas o Monez já utilizou. Eu tô falando do combo de granada que você pode fazer na hora que estiver entrando aqui no bom bebê. É muito fácil e muito útil, então começa a adicionar isso nas suas entradas. Não tô falando dela. O que você precisa fazer é ficar de frente pra essa janela e mirar na ponta desse banner azul. Primeiro você taca a smoke e depois, logo em seguida, você já taca o molotov. Olha como vai ficar a situação da porta do mercado. E caso você tenha decidido avançar, não vai dar muito certo pra ele. Mas tem outra coisa bem fácil que você pode pedir pro seu amigo fazer. É só ele chegar e encostar nessa porta aqui, pegar o molotov e mirar em cima desse pano branco, andar pra frente de shift e soltar. Dessa forma. Esse molotov cai queimando o forest todo. O mais interessante é que além de queimar essa posição, o CT que fica nesse cantinho muito chato de você tirar, também vai morrer. Como eu disse, é só coisa fácil de fazer. Só não é mais fácil que se inscrever nesse cara e me deixar bem feliz. É um cliquezinho ali e você me deixa feliz pra caramba.